A cidade de Luanda acolheu recentemente a gala de encerramento da telenovela Windec. Trata-se de um projeto de ficção nacional que propõe um debate sobre as questões do cotidiano. Foi um dos grandes sucessos da ficção angolana. A novela Windec terminou na semana passada. Uma aventura com nota muito alta. Quando concebi a ideia de fazer uma novela como esta, acho que quando sonou realidade superou todas as expectativas. Não só que eu tinha, mas toda a equipa. E muito mais também o carinho e apoio de todo o público que fez o Windec ser o sucesso que é hoje. Só tenho a dizer que foi a melhor experiência que eu já vivi até hoje. Foi linda, foi fantástica. Aprendi bastante com colegas novos, com experientes. Enfim, foi a melhor experiência. O impacto que teve esse personagem na minha vida é o facto de ter sido um protagonista. Uma coisa que eu não tinha sido em nenhum trabalho, que eu já participei. E isso deu um impacto, assim, como diz a Ari, bum, assim na minha vida. Eu agradeço a ser uma comunicação por ter acreditado em mim e me ter dado um personagem de tamanha complexidade. Este enorme sucesso não vai ficar por aqui. Há novas produções a começarem. A nova novela já tem nome. Nós, quando começamos algo, queremos sempre que haja uma continuidade. E tenho a dizer que, de facto, ao fazermos o Windec, vimos que, de facto, há esta oportunidade. E, para tal, a SEMBA, como é d'ávito, vai apostar na formação. Nós vamos abrir, em breve, um grande workshop de formação para atores. Um workshop na teledramaturgia. E, seguido disto, iremos abrir castings também para o próximo projeto da SEMBA, que é uma telenovela chamada Giculumesso, que significa Abre os Olhos em Kimbun. Da ficção para a realidade, a partir do mês que vem, a revista Divo vai chegar às bancas. Queria também que ficassem com o olho bem aberto para a revista Divo, que sai em março, estará nas bancas, começou na novela, agora vai para a realidade. Na despedida de Windec, o melhor mesmo é abrir os olhos para aquilo que está para chegar. Bem! Chegamos ao fim desta edição do Angola Magazine. Se quiser rever estas reportagens, pode fazê-la através do nosso perfil no Facebook ou através do canal Nova Angola no YouTube. Passo bem, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho